Eu descobri esse truque quando eu estava fazendo o meu primeiro intercâmbio e ainda não conseguia formular perguntas em inglês direito e foi muito útil pra mim e, por isso, eu acho que vai ser muito útil pra vocês também. Bom, vocês já devem saber que para fazer perguntas em inglês, a gente costuma ter que mudar as palavras de lugar, usar verbos auxiliares e cortar uns Ss, né? Então, por exemplo, pra transformar a frase afirmativa em uma frase interrogativa, você coloca o verbo to be antes do you. Até que com o verbo to be é fácil. A coisa complica um pouco quando você quer fazer uma pergunta que inclui um verbo que não seja o verbo to be. Então, por exemplo, She likes him? Na forma interrogativa fica Does she like him? Então, você tem que colocar o verbo auxiliar no início, cortar o S do like e eu sei que pra muita gente que já tem o inglês avançado, isso parece muito fácil, mas eu sei que para iniciantes e até os que estão no nível intermediário, não é tão fácil assim, principalmente quando a gente está falando inglês, que a gente não tem muito tempo de pensar, então a gente acaba cometendo alguns erros. Eu escuto muita gente, por exemplo, falando Does she likes him? E esquece de cortar o S quando está usando o verbo auxiliar. Tendo isso em mente, eu gostaria de compartilhar com vocês um truque que eu usei por muito tempo e ainda uso porque é uma forma correta de se fazer perguntas em inglês. E esse truque consiste em adicionar uma palavrinha mágica depois da frase afirmativa transformando-a em uma pergunta. Simples assim. Então, voltando ao último exemplo, na frase afirmativa She likes him? A forma convencional de fazer a pergunta é Does she like him? Mas se você tem dificuldade de fazer essa inversão e cortar o S, uma forma muito mais fácil é adicionar a palavra mágica write no final da frase afirmativa. Você simplesmente fala She likes him, right? E esse write nada mais é do que o nosso né em português. Então, seria Ela gosta dele, né? Você pode estar pensando Tá, mas esse truque só funciona com as perguntas que tem como resposta sim ou não. Mas e as perguntas que começam com Onde, como, quando, when, how, where, por exemplo? A boa notícia é que você também pode usar este truque quando você estiver querendo saber onde, como, quando, etc. Basta você ter um pouquinho de imaginação Então, por exemplo, você está caminhando em Nova York e você quer encontrar a Grand Central Station Então, você para alguém para pedir informação Você pode fazer a pergunta convencionalmente, né? Fazendo a inversão Ou você pode simplesmente chutar onde é a Grand Central Station e forçar a pessoa a te explicar onde é Então, você poderia muito bem falar a frase The Grand Central Station is that way, right? E aí a pessoa te explicaria do mesmo jeito onde é a Grand Central Station mesmo que você não tenha usado o where ou, em outros casos, when, how and what Então, como vocês podem ver é um truque muito versátil que pode ser usado em diversas situações inclusive em outras línguas também Uma que me vem à cabeça é o francês que também faz a inversão Então, em vez de fazer a inversão você pode usar a palavrinha mágica em francês que seria Nespa Na verdade, são mais de uma palavra Mas tudo bem E no inglês, inclusive, você pode usar até no Present Perfect Então, em vez de falar uma frase, por exemplo Have you been to Brazil? Você pode falar You've been to Brazil, right? Mas aí os chatildos de plantão podem estar pensando Tá, mas Have you been to Brazil? And You've been to Brazil, right? Não tem exatamente o mesmo sentido E é verdade A frase Have you been to Brazil? Significa uma pergunta que você está fazendo quando você não tem nem noção se a pessoa já esteve no Brasil E You've been to Brazil, right? É como se você estivesse fazendo querendo uma confirmação Mas essa pequena diferença de sentido não desmerece a utilidade desse truque se você ainda não sabe formular as frases com a inversão quando você está falando inglês Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo You like this video, right? Se gostaram, deixem uma curtida compartilhe este vídeo com os amigos porque se este vídeo tiver muita curtida e muita visualização eu vou saber que vocês gostaram e eu vou poder trazer mais truques como este aqui para o canal Então, um beijo e até a próxima E até a próxima Tchau.